Diversão para os pequenos durante as férias escolares e de quebra uma mãozinha para os pais. Essa é a proposta do projeto Brincando nas Férias, realizado pelo Sesc Montenegro. O propósito do Brincando nas Férias é levar a brincadeira uma coisa séria, né? Então as crianças vêm aqui, ficam com nós durante um período de um mês, são quatro semanas. Cada semana vai alterando algumas crianças, algumas crianças vão ficar durante esse período todo. E é para eles vêm aqui se divertir mesmo, né? Nas férias aproveitar para que eles relaxem e só brinquem. Exatamente essa é a proposta do Brincando nas Férias. Eu estou achando muito bom e é muito divertido. A gente já brincou, a gente já se apresentou e depois a gente vai para a ginástica e vai para o longe. Todas as crianças de 5 a 11 anos podem participar, basta o pai ou a mãe ter cadastro junto ao Sesc. E quem disse que as férias não é época de aprender também? Depois de mexer o esqueleto na aula de ginástica, a criançada brincou de ser dentista. Muitas vezes os pais não entram em férias junto com as crianças, tá? Então aqui eles têm um espaço de lazer e de convivência com outras crianças. Muitas delas não estudam junto, estudam em escolas separadas, enfim, e acabam vindo aqui fazendo novas amizades, conhecendo outras atividades. Por exemplo, hoje nós temos aqui uma atividade com a dentista do nosso Sesc aqui também, e que muitas delas não tiveram esse contato com o dentista. Então é bem importante essa conexão que a gente tem, que a gente passa para as crianças. Elas vêm aqui e se divertem bastante, pode ver que tem uma bagunça aqui, tem pessoal na sala de ginástica, tem outras crianças aqui na atividade de brincadeiras. Em média, 32 crianças participam do Brincando nas Férias por semana. A garotada que ficou de fora nesta primeira semana pode ficar tranquila e esperar só mais um pouquinho. O projeto volta nas férias escolares de inverno para continuar divertindo e ensinando.